Pai Paulinho, estacione esse carro. Hoje eu vou pegar o meu melhor amigo ficando com a minha ex. Meu melhor amigo fica com a minha ex. Vai, estacione aqui escondido. Traz esse negócio aqui. Isso, eles não vão ver. Ah, não vão. Eles devem estar fazendo outra coisa. Tá, rapaz. Oh, foi mal. Irmão, desculpa. Nossa, que caro amigo seu. Olha lá, está saindo. Estão saindo do bairro. Calma, calma, calma. Mano, eu não acredito que está acontecendo, galera. De verdade, eu não acredito que está acontecendo. Olha os dois. É os dois, velho. Rapaziada. Mano, eu sabia. Eu vou descanso, mano. Vocês nunca se suspeitaram que o Tasque precisa estar talarico, não? Tá louco? Por quê? Você nunca deixou a mulher sozinha com o Tasque, tá? Lógico que não. Ela só anda comigo. Quer dizer, agora ela não está aqui. Um, dois, três, quatro, cinco. O esquilo, droga. O esquilo está no porta-mala. Abri com o esquilo. Olha isso, mano. Eu estou... Olha aqui, mano. Olha aqui, mano. Olha isso. Os dois estão indo, velho. João, deixa eu pegar ele no soco, vai. Não, não. Calma. Eu quero ver o que vai acontecer, mano. Não faz sentido, mano. Nossa. Mano, você está de brincadeira comigo. Olha isso. Eles estão botando o meu barco. E o Tasque está dando a mão para ela. Ah, velho. Não é possível isso aí, galera. É sério mesmo, mano. Mas aonde que eles vão? O quê? Mas aonde eles vão? Você está indo aonde, idiota? Volta. Volta, volta, volta. Se abaixa. Nossa, mano. Se abaixa. Mano, é inacreditável, velho. Sério. Mas é culpa da Bia. É culpa da Bia. O Tasque não consegue te pedir para tirar o barco. Eles não conhecem o Tasque, só conhecem a Bia. Pois é. É culpa dela. Aquilo lá, gente. Olha aquilo lá. O cara encostou o meu barco. Os dois vão subir no meu barco, não. Hoje eu vou... Sabe o que eu vou fazer isso? Porque eu vou provar para vocês que o cara que é fã de vocês... Está lá, ó. Com a minha namorada entrando no barco. Porque o pessoal é fã dele. Porque o pessoal é fã. Isso. Está torto. Irmão. Tem bateria, João? Tem, tem, tem. Vai. Vai, João. Droga, pelo menos tem esses caras voando aqui, velho. Vai pegar neles. Não vai, não vai. Vai baixinho, vai baixinho. Eles não vão nem ouvir. Eles não vão nem ouvir. Mano, o outro sol bonito eles vão aproveitar, velho. Olha. Para de falar essas coisas. Você vai ser demitido. Não vou, não vou, não vou, não vou. Desculpa, desculpa. Fala mais uma. Vai. É porque... Se eu tivesse que fazer uma parada desse contigo, irmão. Não, irmão. Sério. Ele está fora, velho. Ele está fora. Fora do quê? Do nosso trio. Vai, 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 vai. Vai, João. Vai mais alto se não ele não vê. Eles vão ouvir, João. Olha que filhos da mãe, velho. Olha que filhos da mãe. Não, é inacreditável. Isso aqui é inacreditável. Não é possível, velho. Estão andando no meu barco, mano. Saiu. Não, isso aqui é inacreditável. Não dá para ver mais. Estão saindo com o meu barco, meu. Eu vou seguir eles até o final. Vou nadando. O que eles vão fazer? Não dá para ir nadando? E, gente, arrumar um jet ski. Mano, um jet ski, mano. Mano, se eu fosse que eu chegava com o drone bem pertinho e... Não, eu não vou chegar pertinho, não. E acerta bem a cara dele. Mano, olha eles ali. Olha os dois. Está mais perto. Dá para dar zoom. Dá para dar zoom, dá para dar zoom. Dá zoom, dá zoom. Mano, como se fosse um casalzinho, velho. Mano, olha isso, os dois. Eles estão muito casalzinhos. Está muito casal. Mano, olha isso, cara. Por que eu vou lá nadando, mano? O que eu vou lá nadando, esquilo? Esquilo, ele é burro, né, mano? Não, eu só quero ver, mano. Ué, o que eles estão apontando? João D. Raiva, você quer que eu fure os quatro pneus aqui agora? É o quadro seu. É o Raiva, mano. Não dá nada. Não dá nada. Ela vai ter que sair andando. Você é na casa dela. Sério, mano. Bom, vamos ver o que está rolando aqui, tá? Ela está mostrando alguma coisa no celular, né? Eles estão de amiguinho... É, está tudo bem por enquanto. Às vezes é só um engano, João. Mas é mais esquisito. Olha lá, já está saindo? Já está longe, não está? Espera aí. Olha lá. Já está um pouquinho longe, tá? Olha lá, estão saindo. Espera aí, gente. Estão saindo. Estão indo lá para... Não, eles não vão para o quarto, né? Meu Deus do céu. Pelo amor de Deus. Entra aí. Dá na cabeça daquele tonto. O que a Beatriz vai fazer? Isso aqui é muito de casal, mano. Isso aqui é muito de casal, velho. Isso aqui é muito de casal. Para mim não dá, não. Por favor, acerta o drone na cabeça dele. Não, isso aqui é muito de casal, velho. Esquece essa menina aí, velho. Meu Deus do céu. Meu pai. O que é isso? O que é isso? A Beatriz está tirando a roupa? Ah, não. Não acredito. João. Mano. Não dá para acreditar que está crescendo tanto o seu chifre assim. Para, irmão. É hora de ir, irmão. É hora de ir, irmão. Mano, mas olha isso. Não chora, irmão. É, irmão. Ela não era menina para você. Tá, mas o Tassip não está fazendo... Ah, só o Tassip te deu uma camiseta, mano. Ai, meu pai. Nossa, velho. Que filha da mãe. Cara. E olha o meu nome ali no barco. João Caetano. Aí vai ver que está o Tassip e a Bia. Cara de palhaço. O cara quer essa camiseta. O velho da lancha que paga lancha. É o financiador do rolê. E eles estão fazendo o quê? Aproveitando o pôr do sol. Mano, ela virou de frente. Eles estão de brincadeira. Eles estão de tapinha, João. Mano, isso aqui é muito romântico, tá ligado? O que você vai fazer agora, João? Vai ficar só espionando aí ou...? Eu quero ver. Se rolar beijinho, já era. Uma hora eles vão ter que sair daí, né? Os dois. É, uma hora eles vão ter que sair daí. Isso aqui tá muito fofo, velho. Isso aqui tá muito fofo. Fica mais perto não, senão eles vão ver. O que é isso? João Caetano. Eu acho que é melhor você parar de assistir isso aí, João. Não, 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 não. Ela tirou. Desliga. Ah, mano, ela tirou a roupa, velho. João, para de assistir. Manda o drone pra cá de volta, por favor. Ela tirou a roupa. Por favor, por favor. Por que ela tirou o short? Ah, por que ela tirou o short, Matheus? É porque tá calor. É. Ah, não, mano. Isso aqui é muito calor. Ah, mano, ela tirou o short, velho. Ela tirou o short, rapaziada. Mas a gente não tem culpa. É, irmão. É. Você não... Ah! Botou a perna em cima? Vi! Tô fazendo massagem, velho. Meu pai amado, velho. Tá fazendo massagem. Mano, olha o Tássio, cheio de risadinha. João, não queria estar no seu lugar, velho. Que bicho talarico, velho. Nossa! Você botou o cara dentro da tua casa, comido a sua comida. Posso pegar a Lua agora? Ah, não sei. Já que ele tá lá. Eu vou te ajudar. Irmão, você não vai fazer mais as coisas que ele. Ah, tá. Quer saber? Não paga o mal com o mal. Cansei. Vamos lá. Vamos chamar eles. Se fosse tu, eu chegava pertinho um deles, pra ele ver que tu tá vendo, mano. Ah, é? Beleza. Vou chegar então pertinho aqui, ó. Ó. Pertinho. Até eles. E agora? Aqui, ó. E agora? E agora? E agora? Tão vendo, ó. Tão vendo, ó. Tão vendo, ó. Ó a carinha deles aqui, ó. Ó o cara. Ela tentou pegar. Ela tentou pegar. Ela tentou pegar. Ela tentou pegar. Ela sabe que é você. Ela sabe que é você. Olha a cara desse otário. Ela sabe que é você. Olha a cara desse talarico. Olha a cara desse talarico. Olha lá. Abusado, mano. Que empolgado, mano. Abusado, mano. Agora eles vão vir aqui. Agora eles vão vir aqui, João. Mas olha, nós tá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Isso. Bota a camiseta, isso. Bota a camiseta, seu safado, ó. Botaram a roupinha. Seu safado. Tão vindo, João. Tão vindo pra cá. É? Tão vindo. Vamos lá. Seus filhos da mãe. Mano do céu. Safado. Não, quero ver. Só quero ver a cara dos dois. Os dois têm que explicar muita coisa pra mim. Talarico, hein? Talarico, hein? Talarico, hein? Batilão. Talarico, hein? E você também, Beatriz? Você também? Muita coisa. Tão medo de pegar o motor. No barco, ou? Chora! Um amigo do cara. Cês têm muita coisa pra explicar pra mim. Talarico, hein? Cês tão achando o quê? Que a gente é besta? Besta o quê? Ué. Segura o barco aí, vai. Ah, olha a historinha. Olha a historinha. Vai falar que tava gravando o vídeo. Você tava vendo? Vai falar que tava gravando o vídeo. Ela em cima de você. Só que me faltava, entendeu? Toda a gente era assim, nhe, nhe, nhe. Só faltava você falar agora que tava gravando o vídeo. Era conteúdo, era trollagem. Não, não tava gravando o vídeo. Era trollagem. Massagem no pezinho? Fica passada. Massagem no pezinho, não. Nossa. Cês que a gente não tinha visto drone? Meu lindo. Cês que a gente não tinha visto drone? Me explica, agora me explica. Deixa eu explicar. Faz muito tempo, desde a hora que a gente entrou no barco, a gente começou a ouvir um barulho, porque cê acha que seu drone é hiper silencioso, né? Eu falei assim, tem João Caetano nessa história. E a gente fez tudo isso pra você ficar... Pois é. Deu certo? Tá com ciúmes? Tô. Mas que tipo de brincadeira nessa? Eu já fiquei com ciúmes também de você e a Eloísa no quarto. Ló de xixi. Agora tá na frente de você. Agora você vai voltar lá e ver o que ele tem pra falar. É. É, Tassi. Tem muita coisa pra ver, irmão. Muita coisa. Eu tava te defendendo lá até agora. Trouxa. Então eu quero ver. Então vamos saber. Eu quero ver também. Eu não perdoaria o Tassi, não. Nunca. Agora me explica uma coisa, tá? Vocês que estavam aqui e tal, porque vocês precisam saber que era eu. E por que vocês saíram só a gente caso dos dois? É. Ué? A gente queria fazer ciúmes. Eu sabia que vocês iam atrás da gente. Ia dar falta de nós dois. E se a gente demorar as três horas? É, e a Elo tá morrendo de ciúmes de você. Ai, tá morrendo de ciúmes. Ai, tá morrendo de ciúmes. Vocês estão lá, tá? E sabe quem que vai sair com a Elo agora? Quem? O Jayman pode dar um rolezinho de barco com ela. E o João falou que apoia. Pode dar. Ai. Se ela conseguir pegar você ou você conseguir pegar ela é sua. Top, né? Iiii. Olha, Tassi, você é meu amigo, mas isso que aconteceu aqui foi feio. Ah, feio foi eu abrir a porta e a Eloísa tá em cima de você, tá bom? Pois é, falta uma explicação pra gente. Pra mim isso é pior. Não, não, não. Ela acaba toda de... Tá, a gente vai resolver isso aqui agora. Mas você vai embora comigo. Você vai embora comigo. Deu certo. Deu certo. Você vai embora comigo, menina. Você tá com a minha bolsa. Vai. Bora. Deu certo, ué. Eu queria que eles fossem com ciúme. Vai. Vambora, vai. Vem, rela nela. Olha que ela fez. Pachorro feio. Oi, Elo. Eloísa. Eloísa. Oi. Encontrei os dois. Tá, e aí? Pois é. Porque na hora de sair os dois de carro tá de boa, né? Só porque eu tava bêbada da cabeça. Quem tá bêbada é quem faz a verdade, né, Eloísa? Que sente vontade. Não, não tem nada a ver. Eu já expliquei que vocês dois estavam, sei lá onde, fazendo sei lá o quê. Mas eu falei, o João é tipo um irmão pra mim. Tipo assim, é jamais, entendeu? É um irmão. Aí você vai querer ficar com seu irmão. Tô bêbada. Tô bêbada. Tô bêbada. Fala direito, cara. Você vai falar isso? Você tá louco? Calma, calma, calma. Eloô, você deu um... Claro, você escutou o que ele falou? O que ele falou? É o que pareceu pra todo mundo. E você vai fazer o quê lá com a Beatriz? Hein? O que os dois bonitos vão fazer? Tá lá e cá. Calma, Eloô. Calma. O que é isso de vocês dois? Estava acontecendo... Calma, eu vou explicar. Por que ninguém viu eles dois saindo sozinho? Eu vou explicar. Eles saíram os dois juntos pra fazer esse filme na gente. Eu vi eles o tempo todo e não aconteceu nada. Não rolou nada. Nadinha, nadinha. Não, teve uma sarjezinha no pé. A gente viu. Eles não tem câmera no carro. Eles vieram de propósito porque eles viram a gente. Ah, é? Você tá do lado dela? Que bebeu e deu em cima do meu ex? E eu fiz isso por causa do meu, que não serve pra nada. É um pamonha. Eu tenho outro aqui. Pode ser eu. Então bota o esquilo então. O esquilo já é dela. Por que ela não dá em cima do esquilo? Gente, pode ser também. Vai deixar? Gente, olha. A gente, olha. E você não vai voltar com seu ex nunca? Cara, eu e a Beatriz fez isso justamente pra provocar vocês porque a gente sabia que o João Caetano ia atrás porque ele é maluquinho do drone. Ótimo. Caramba. Tive psicopata. Eles dois são dois juntos. Galera, olha. Eu acho que a gente tem que resolver isso aqui, tá? Pelo amor de Deus. Primeiro de tudo. Mostra o que você queria mostrar. Não, olha. Eu não preciso mostrar. Tá. Se você quer mostrar alguma coisa, eu quero ver. Então mostra que você tá me empurrando e batendo a cabeça, porque é por isso que eu tô com galo na cabeça. Gente, não é hora de jogar. Ah, é? Deveria estar com mais galo ainda. Todo mundo errou. Todo mundo errou, gente. Eu quero ver ela bêbada, dando em cima do João Caetano. Eu quero ver. Até agora dando de santinha. Santinha. Ai! Eloísa, no solo. No solo. Que você é a talariga de perto. Gente. Pera aí. Que talariga. Exaltada. Carada. Você não vai tá feliz com nada, entendeu? Pera aí. Pera aí. Parou, parou, parou. Carada. Carada. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu vou te mostrar. Verdade. Vem. Vem. Eu vou mostrar pra ela. Eu vou mostrar pra ela e acabou o assunto. Calariga. Calariga. Gente, eu vou embora. Pra mim acabou. Táspio, a Elu jamais ficaria comigo, irmão. Jamais. E por que ela tava na sua cama e em cima de você? Porque ela é idiota. Puta com você, por isso. Ela ficou puta com você. Mas você pediu pra beijar ele? Pediu. Não, não foi isso. Pediu. Não, não foi assim. Pronto, você tá errada. Vocês se amam. Não foi assim. Vocês se amam. Eu falei. Me dá um beijinho. É, mas eu fui dormir desde o bairro. Então me dá um beijinho. Beijinho de boa noite, né? É. Então pede um beijinho de boa noite pro Tássio. Beijinho de boa noite. Olha, Lô. Você vai beijar? Não. Lô, Lô. Vem, ele é tipo um irmão pra mim, velho. Um irmão mais velho que dá dever. Você ia beijar? Pede desculpa. Eita! Vai lá. Vai, 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 vai. Beija, beija. Beija, beija. Um beijinho, vai. Meu Deus do céu. O amor é lindo. Beatriz. Beija, 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 beija. Presta atenção. Tá gente amiga. Eu vi tudo. Eu acabei de ver tudo. Beija ela, João. Vai. Pois é, desculpa ela. Realmente, ela que deu em cima. Sim, mas... É, mas foi tipo, nada a ver, fora de mim. Total. Total, total, a louça. Mas para isso, pelo amor de Deus. Do meu jeito que você foi lá sair... Um aperta a mão da outra agora, vai. Um aperta a mão da outra, uma desculpa a outra. Pede desculpa. Fica o filho, fala o filho. Fica mais, filho. Faz o seguinte, igual nos desenhos. Que? É, uai. Era pra vocês cuspir na mão de vocês. Ai, pra quê, velho? Ai, meu Deus, tá. Isso é muito idiota. Estragou o clima, velho. Você não vai beijar ela, João? E o beijo da Bia. É, e o beijo da Bia. Volta aqui. Pode voltar aqui. Beija, beija, beija. Doidinho do drone. Vai doidinho do drone. É, você parou. Eu já temos. E aí, você parou. Obrigado.